Senhores, esta é a noite que transformará Gotham no Brasil. A noite em que ela se torna a terra dos pesadinhos, um símbolo desamparado do fracasso de Batman. Um monumento ao medo. Muito além disso, estamos prestes a transformar Gotham no epicentro de uma explosão que deixará toda a costa leste da América sob o meu domínio. Tenho que impedir que os produtos químicos sejam levados para a câmara de mistura. Quando eu me parar, eu posso pensar em impedir a explosão. Não quero. Atira nele, que eu não vejo o cara. Fica pronto para se reavalecer. Emergência, o alcance da explosão está em 27 quilômetros e subindo. Alguém tem visão dele? Negativo, tudo limpo. Repito, tudo limpo. Ele está ali, vamos! Ele está usando a luz! Eu achei desportança! Na puta com isso! Não, eu não estou vendo isso! Preciso lembrá-los de que estamos com o tempo contado aqui. Gotham vai pagar pelo que o seu salvador fez comigo. Lembre-se que ele também é perigoso em lugares abertos. Talvez... Emergência, o alcance da explosão está em 50 quilômetros e subindo. O fluxo de substâncias químicas parou. E isso só pode significar que você está aqui, Batman. Estava ansioso pra ver você de novo. Você realmente acha que ganhou? O medo te deixa previsível. Eu tenho controle total. Como eu posso desligar? Me deixe ir, ou ela morre. Do que você está falando? Bárbara Gordon! Encontrou o cara? Saia daí! Agora! Relaxa! Ninguém sabe que eu estou aqui. Nada dói mais do que perder um familiar e ainda saber que a culpa é toda sua. Alfred, ouvi o que aquele maníaco lhe disse, senhor. Venho tentando contato com a senhora Gorda, mas infelizmente sem sucesso. Continuem. Aviso, explosão iminente. Preparando a gente, neutralizador. O que está fazendo? É tarde demais. O senhor não pode impedi-la. Eu sei. Não estou tentando impedir nada, mas posso reduzir o alcance da explosão. E o que acontecerá com o senhor? Não importa. Encontre a Alfred. Agente neutralizador posicionado. Cilindros de metal são muito voláteis. Tenho que movê-los bem lentamente, com cuidado. Senhor, peço encarecidamente para recuar agora. O senhor morrerá se for atingido pela explosão. Não tem outro jeito, Alfred. Sempre existe uma maneira, senhor. Por favor. Não tem outro jeito, senhor. Agente neutralizador implantado. O raio da explosão diminuiu 25%. Onde ele está, Alfred? Não tenho ideia. É minha culpa ter ele levado. Ela tinha ciência dos riscos, senhor Bruce. Deve estar tão nervosa quanto o senhor por permitir que isso acontecesse. Senhor, peço que me escute. Não vê? É isso que ele quer. Sem o senhor, Gotham será dele. Ele não pode vencer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agente neutralizador posicionado, alcance da explosão reduzido em 50%. Estou monitorando as instalações. O senhor está sem tempo. Eu lhe imploro. Saia agora. É isso que me ensinou. A fazer a coisa certa. É tudo o que importa. Mestre Bruce, eu estou implorando. O senhor precisa sair daí. Se é sobre a senhorita Gordon, o senhor não pode se culpar pelo que aconteceu. Salve-se antes que seja tarde. Adeus, Alfred. Mestre Bruce, eu estou implorando.